Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sentir sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouçar minha voz Apesar que entre nós Siga felicidade Com meu carinho Não preciso falar Você já me conhece Mas pra ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome e diz Eu amo você E com meu carinho Não preciso falar Você já me conhece Mas pra ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome e diz Eu amo você Você é assim Eu também sou Não há conta de mim No meu amor Você é assim Eu também sou Não há conta de mim Meu amor Legenda Adriana Zanotto